Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas naquele dia que eu vi o tempo foi assim Se eu pegar pra sua, não quero voltar atrás Vai ser minha mãe até aqui Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Vai chamar-te de uma boa condição Se eu ganhando tempo, quando eu me lavo Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Vira! Arranho! Puxa lá! Aquele beijo de mãe, aquele desejo Esse caldinho, esse sol, o beijão Vai acompanhar o curum prazinho, beijo Ó, minha mãe, o tempo ia pensar Que a alegria é quando o meu pai chegava Sempre com Deus, o beijo e o Miguel Ó, o que mais são coisas que não se apagam E o meu deslizante fica o coração Vira mãe, o tempo passa e não volta mais Mas naquele dia que eu vi o tempo foi assim Eu dava tudo pra poder voltar atrás E agora eu sei quem vai amanhã Vira mãe, o tempo passa e não volta mais Mas no seu parto, não volta e não volta mais E eu sei que não, eu sei o que é 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 Amém. Amém. Amém.